É a pancadinha rapaz, e o outro tá esperando pra comer Olha lá Olha lá, os dois votos no fundo apareceu também, vocês duvidarem Putói, que bonita imagem mesmo, cara Olha lá o Zito que ele mata, César Puta, que da hora, cara A natureza é foda mesmo É a pancadinha, rapaz E o outro tá esperando pra comer Olha lá Olha lá, os dois votos no fundo apareceu também, vocês duvidarem Putói, que bonita imagem mesmo, cara Olha lá o Zito que ele mata, César Puta, que da hora, cara A natureza é foda mesmo